E aí povo da internet, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigão e eu tô aqui pra mais uma receita. Mas antes, eu queria muito agradecer ao pessoal da Entre Brazucas pela segredo, parceria que vem aí. Mais detalhes, mais pra frente. Por enquanto, é segredo. Entre Brazucas, valeu! E hoje, nós vamos naquele dia que você tá com fome, não tá muito afim de ficar cozinhando, muito tempo na cozinha, nós vamos fazer um wrap. Primeiro passo, o frango. Eu tenho aqui, peitinho de frango. Eu vou cortar ele em fatias. Separa. Outro frango. Separa. Esse frango, eu vou temperar com sal. Pirena também. E orégano. Então, vamos lá. Um fiozinho de azeite, antes de mais nada. Uma pimentinha. Gente, tudo isso é a gosto, tá? Vocês fazem aí do jeito que vocês gostam. Tempera do jeito que vocês gostam. Nada de... Uma colher... Não! Faz do jeito que você gosta. Eu gosto assim, temperinho básico. Salzinho. E um orégano. Pra dar um gosto. Tá feito. Vamos mexer. Esse temperinho. Reserva. Sempre bom lavar as mãos. E uma frigideira, uma panela aí que você tiver em casa. Vamos colocar um fio de azeite. Não um fio de azeite. Um azeite. Do jeito que vocês gostam aí. Eu gosto de azeite. Então, eu ponho azeite. A panelinha vai esquentar. Enquanto a panela esquenta, pra gente fritar o nosso franguinho, Nós vamos preparar a outra parte. Vem comigo. Bom, vamos fritar os franguinhos. O óleo já tá quente. O óleo não. O azeite. Eu vou colocar eles aqui. Vou deixar fritando. Enquanto frita, vamos pra próxima etapa. Pessoal, é o seguinte. O franguinho tá fritando lá. Enquanto esse frango frita, trava a língua, Eu vou preparar o restante do ingrediente, ok? Então, aqui. Eu tenho uma saladinha pra gente colocar. Ela já está preparada. O tomate. Eu vou usar dois ovos. Queijo à vontade. Um presunto. E é isso. Então, tá tudo separado. Eu cortei queijo. Porque eu vou fazer pra família toda. Cortei dois tomates. Cada wrap eu vou colocar dois ovos. Vou fazer um omelete. Vou pôr o queijo ralado nesse omelete. Tenho presunto. Enfim. O recheio vai de cada um, ok? Não fique preso nisso. Eu tô mostrando o que eu tô fazendo hoje aqui pra gente, ok? Então, eu vou terminar de preparar e eu já volto. Pessoal, o frango já tá frito. Agora, nós vamos aqui fazer o processo pra montar o wrap. O que eu vou fazer? Eu vou... bater o ovo. Isso. Aqui. Bate, 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 bate. Aí, nesse omelete aqui, eu coloco um pouquinho de sal. Gente, cuidado com o sal, viu? Um pouquinho de orégano. Bate mais um pouquinho. Bate mais um pouquinho. Tem gente que gosta de acrescentar um pouquinho de leite pra dar mais volume, pra aumentar o... O omelete. Eu não ponho, não. Às vezes eu ponho, às vezes eu não ponho. Às vezes eu não vou pôr, não. E aí, como eu gosto de queijo, uma picada de queijo cheddar ralado. Mistura. Isso aqui agora vai fritar. A frigideira já está quente. Um fio de azeite, um fio de azeite nela só pra não ter problema. A gente vai misturando aqui pra ficar bem. Ó, eu não sou cozinheiro profissional, tá? Então, quem tiver outros métodos aí pra fazer isso, fique à vontade. Não tem problema algum. Vem comigo. Vamos jogar isso aqui. Pra fritar. Isso aqui vai se espalhar. Vai fritando. Enquanto esse omelete vai fritando aqui, nós vamos começar a montagem do wrap. Então, eu tenho aqui o wrap. Ok? Yep. Gente, o que eu vou fazer com ele? Tem gente que gosta de requeijão. Tem gente que gosta de cream cheese. Tem gente que gosta de manteiga. Eu estou usando um cream cheese de ervas, ervas finas e alho. Então, eu vou passar esse cream cheese nele aqui. Ok? Aqui, ó. Bem passadinho. Não precisa passar pra sobrar. Mas, passa uma quantidade boa que vocês gostem aí. Tá bom? Vamos voltar aqui pra ver como é que tá o omelete. Está fritando. Ainda não está no ponto. E outra. Eu também não sou daqueles caras que joga a frigideira pra cima e faz piruleta. A gente vai fazendo bem rústico mesmo. Do nosso jeito. Se eu não me divertir aqui, vou me divertir aonde, não é verdade? Está fritando. Quase. Mais um pouquinho, eu já vou virar esse omelete. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo virar esse omelete sem fazer fulerage. Beleza? Então, vamos. Vamos ver como é que ele tá por baixo aqui, ó. Ele já tá bom. Então. Aí. Virou. Não foi difícil. Agora, galera. O rato que eu passei o Quintese, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O Quintese tá aqui. Esse lado vai de cara pra baixo em cima do omelete. E a gente vai deixar ele aqui, ó. O fogo, sempre fogo médio, tá? Você regula o seu fogo aí, conforme a necessidade. O meu agora tá num fogo médio, apesar do fogão ser elétrico, tá numa temperatura mediana. Vou deixar esse omelete fritar do outro lado. Pessoal, agora eu vou virar isso aqui pra gente já ir pra próxima etapa. Cadê minha colher ajudante? Vamos lá. Aí. Virou. Bonitinho. Tá aqui. E agora é a montagem do rato, ok? Como é que nós vamos fazer? Eu vou usar um queijinho. Vou montando aqui. O queijo deu uma leve grudada um no outro. Mas nada que a gente não dê jeito. Um queijinho. Vou colocar o presunto. Vou colocar o frango que eu fritei, lembra? O franguinho tá aqui. Posso colocar dois, posso colocar mais um. Tá aqui, ó. Dois. Aí. Eu finalizo. Mais um queijinho por cima. Queijo é muito bom. Um tomatinho. Um pegador especial aqui. Uma salada. E aí, pessoal, vocês podem colocar... O queijo do sal que vocês quiserem. Ketchup. Maionese. Isso aí fica por conta de vocês, tá? Tá. Feito isso aqui. Vamos ver se eu consigo fechar a criança agora. Ó. Vocês viram que ele já fritou por fora, tá vendo? Eu não preciso me preocupar com isso. Porque ele já ficou fritinho. Beleza? O queijo vai derreter. Tudo vai chegar. E agora... Vamos ao prato. Isso é uma refeição muito boa. Saiu. Desligou o fogo. Júlia, vem comigo. Vamos mostrar aqui pro pessoal como é que ficou. Tá quente, viu, gente? Aí, ó. Beleza? Tá aí o nosso wrap de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o amadorismo. Mas é isso. A cozinha é uma diversão. E a gente faz pra ficar contente. Não pra passar raiva. Ok? Um grande beijo pra vocês. Mais uma vez entre brazucas. Valeu. Tamo junto. E vamos que vamos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.